E aí, estão preparados? Olha, hoje eu resolvi fazer essa decoração para vocês do mini bolo, porque como eu disse lá nos stories, eu recebi esses dias duas encomendas já desse mini bolo. Isso sinaliza, mandinha, saudade minha linda, isso sinaliza então que tem uma alta procura, uma demanda desse produto e que as pessoas estão querendo cada vez mais. É aquele mini bolo na caixinha presenteável, que você coloca ou como centro de mesa, ou para lembrança de padrinhos de casamento, para batizado, para aniversário, para noivado. Então, a gente utiliza para todos esses eventos, né? Então, é um produto muito vendável, que você pode trabalhar ele com decorações de vários temas, como eu falei para esses eventos. E aí, você pode trabalhar com ele em temas variados e pode agregar aí o seu cardápio, ganhando mais dinheiro, né? Que esse é sempre o objetivo, trabalhar mais, oferecer um portfólio maior para o seu cliente, para que você possa fechar mais vendas, né? Por exemplo, o cliente vai querer um bolo grande para a festa dele, você já pode oferecer os mini bolos acompanhando no mesmo estilo do bolo. Já pensou como fica legal? Uma ideia super legal, né? De trabalhar. Trabalha com um bolo grande, inclusive eu já fiz também, acho que uns dois meses atrás, um bolo grande, com os mini bolos todos no mesmo formato, para dar de lembrança para os convidados daquela festa. Então, é tendência. Vocês vão sempre ver por aí, né? Além de ter... Esse que a gente vai fazer hoje é um modelo mais chique, né? Essa pasta americana fica um modelo mais bem acabado, né? Vocês já devem ter visto por aí eles várias vezes de naked, aqueles bolinhos pelados, pequenininhos. Mas como a gente trabalha aqui diretamente com a pasta americana, que fica um bolo mais chique, mais elegante, para eventos maiores, realmente mais bonitos, né? Então, boa noite ao pessoal que está entrando agora. A Ivna, lá dos Estados Unidos, a mamãe aí, parabéns, a nova mamãe. Joyce entrando agora. Michele, Leoa. A gente acabou de sair da nossa aula privada, né? Dos Leões, a gente colocou o segundo modelo do bolo do desafio, tá? Para os meninos fazerem. As meninas que não conseguiram assistir e eu não consegui finalizar ainda o modelo, porque a gente já terminou a aula e já encaminhei aqui na live, né? Então, mais tarde, assim que eu terminar, eu finalizo lá, colo o detalhe que ficou faltando e eu já coloco o modelo para vocês lá no grupo, tá? Só a gente finalizar aqui. Mas a aula vai estar disponível, acho que amanhã a Isabela já consegue colocar, né, Isabela? Lá na plataforma, para as meninas assistirem novamente. E aí, ó, vocês vão ver lá durante a aula que eu coloquei itens que não podem faltar no bolo, tá? Então, para o desafio de vocês da semana. Quem não concluiu dessa semana, corre para concluir e já encaminha no próximo desafio. Mas vamos lá, ó. Para o mini bolo de pasta americana, eu tenho aqui ele blindado, tá? Eu fiz o mini bolo, antes que vocês perguntem o tamanho, ele foi feito na forma de 8 centímetros, tá? E deixa eu só verificar aqui a altura, é que eu não medi a altura dele. Eu coloquei dois recheios nele. A altura dele ficou 7,5, tá? Ele vai dar mais ou menos próximo de 8 centímetros de altura. Porque a caixa, ela tem normalmente 10, tem de 10 e tem de 12, né, de altura. Então, ele vai ficar nessa média de tamanho, tá? O modelo muito legal e uma técnica de cobertura que eu quero ensinar para vocês hoje é o marmorizado, tá? O que consiste o marmorizado? É a mistura de cores e a gente não sabe o efeito que vai dar. Não tem como ter ideia do que vai ficar. Existem várias formas de misturar essa pasta para conseguir esse efeito. Então, consiste em que? Em a gente pegar uma pasta branca. Aqui, como vocês sabem, eu trabalho com a pasta caseira, tá? Vou dar uma aquecidinha nela no microondas para ficar, para sovar melhor. Eu vou trabalhar aqui com um tonzinho de rosa seco. branco, rosa e rosa seco, tá? Então, eu vou pegar uma porção aqui da minha pasta americana. Vou colocar um pouquinho mais porque eu já vou tirar daqui as cores. Pessoal, o que está chegando agora, a gente está trabalhando hoje um modelo de mini bolo, tá? Que serve para casamento, para vários eventos, aniversário, para lembrancinha, para vários tipos de eventos, tá? Tem outro saquinho de algum quadro aí? Nenhum. Deixa eu só pegar um saquinho para colocar aqui no microondas protegido, gente. Eu gosto sempre de colocar no microondas ela dentro do saquinho para não ressecar muito essa pasta, tá? Então, eu pego ela, protejo aqui e coloco, vou colocar oito segundos. Ó, ainda está aqui a minha bruxinha da semana passada e o meu, da semana passada, a bruxinha foi dessa semana, né? E aqui, o conjo que eu falo que foi a semana passada, tá? Então, está aqui que eu estou olhando para ele aqui todos os dias. Ó, então eu vou sovar essa pasta. Fiquei bem atrasada aí, né? É. É isso que eu falo. Ó, vou sovando aqui ela. Como eu não vou cobrir toda de branco, eu já vou tingir aqui as cores, né? Que eu vou precisar dela. Vou tirar um pequeno aqui, um pouquinho maior. E aqui, a gente vai trabalhar com cores, né? Como que eu vou colocar? Tons de rosa. Aqui eu tenho o rosa da Arcolo. Esse rosa aqui, ele dá pink, tá? Se você tingir ele, se tingir a pasta americana só com esse rosa aqui, numa quantidade maior, ele vai dar pink, tá? O rosa, para dar rosa seco, eu utilizo o rosa e o marrom. Cadê o outro marrom? Marrom e chocolate. Cadê isso? Só um instantinho aí, gente. Deixa eu pegar aqui, achar o marrom. Acha aí, Primeriza, o marrom e chocolate. Marrom. Com um ajudante aqui hoje. Bom da Márcia, Ana Meire, Jaqueline. Ó, gente, os corantes, tingir a pasta, a gente tem que ir aos poucos, tá? Eu não posso tingir a pasta americana. Tá aqui, filho, ó. Tava fora, por isso que a gente não tava achando. Ó, eu tenho sempre que ir aos poucos. Quando eu quero tingir alguma cor. Eu não posso, eu não devo colocar pasta demais de uma vez só, tá? Porque se eu atingir uma cor muito forte, muito escura, eu vou ter que desdobrar essa pasta. E aí, eu tenho que colocar mais pasta branca e assim eu vou tendo uma grande quantidade de pasta, tá? Então, eu indo aos poucos, eu consigo chegar mais no tom, né? Que eu quero. Então, eu coloquei aqui rosa. Ó. Ele ficou um rosa chiclete, né? Aqui. E eu vou colocar uma gotinha, um sujinho aqui de marrom. Mas é um sujinho, ó. Tá? Ó, então vamos misturar. Gente, de onde vocês estão assistindo? Tem alguém aqui de fora do estado? Pessoal que não é daqui do Ceará, tem alguém aí? Priscila. Vládia, boa noite. A Vládia chegou aí, a Vládia Lima, né? Sempre tá aqui com a gente. Ó. Tá? Eu dei uma queimada aqui nele. Todas as cores. Alagoas, Jaqueline. Olha aí, a Jaqueline de Alagoas. Boa noite, Jaqueline. Seja bem-vinda. Todas as cores. Eu tava falando aqui de cores. Todas as cores que eu quiser. Dá uma... João Pessoa na Paraíba. Que legal. Boa noite. Ó. Então, todas as cores que eu quiser aqui. Dá uma amenizada do tom dela. E dá uma neutralizada. Pra ela não ficar tão forte. Jaqueline, boa noite. Eu utilizo um sujinho de marrom. Vocês viram a diferença da cor? Ó. Ela tava... Aquele rosa aberto. Aquele rosa chiclete. E agora ela ficou meio que um rosa mais... É... Mais atenuado, né? Se eu colocar um pouquinho a mais... Eu vou ter um rosa mais seco. A Márcia de São Paulo. Boa noite. Olha o Léo aí. Olha aí, Luiz. Quem tá aí? O Léo. Boa noite, gente. Márcia de São Paulo. Seja bem-vinda. Prazer ter vocês aqui de fora do estado com a gente, hein? A gente sempre tá muito feliz com a presença de vocês. Tanto os de fora, como os daqui também. Aqui de dentro do estado. Qual cidade vocês estão me vendo aí? Tem gente de fora da nossa região aqui? Conta aí pra mim. Vai derrubar? De novo? Oi, oi. Vamos ver mais técnicos. Não, vamos falar mais técnicos não aí. Ó, coloquei mais um pinguinho de marrom. E olha aí a cor que a gente conseguiu. O rosa seco agora, tá? Então, é só a questão... Boa noite. Vapo story, né? Boa noite. Olha só. Luiz, para aí, filho, de bater aí. Ó, então a gente tem essa cor. E eu vou fazer um rosinha bem suave aqui. Só pra contrapor com esse rosa mais escuro aqui. Mariana. Ah, chegou. Acabamos de começar, Mariana. Não perdeu muita coisa ainda não, tá? José também. Olha aí, o pessoal assíduo aí, os meus telespectadores de todas as segundas e quintas. Boa noite. Gente, hoje foi uma correria desenfreada aqui, louca. Quase que eu não consigo chegar aqui na hora, viu? Foi muito loucura aqui nessa cozinha hoje. Salgado e bolo e computador ali, organização. Foi tudo ao mesmo tempo. Paulinha, leoa, já tá aí. Esse eu tô fazendo um rosinha bem suave, tá? Eu já tenho aqui o rosa seco e agora eu quero um rosinha bem só pra amenizar e contrapor aqui. Essas cores vocês podem usar qualquer tons pra vocês conseguirem o marmorizado. Eu fiz um bolo lindíssimo pra uma empresa. Tem até no meu Instagram, vocês podem ver depois. Um marmorizado com cinza. Que foi pra Serra Braz, imitando o porcelanato que eles têm. Lá era a comemoração do aniversário da empresa. E eles trabalham com o porcelanato nesse tom de cinza. E aí a gente conseguiu reproduzir bem próximo da estampa do porcelanato. Apesar de que eu não tenho controle de como vai ficar esse marmorizado. Espaço. Adriana, leou também. Ó, tô sentindo falta de você nas aulas, hein, Adriana? Hoje a gente teve aula com as leões e você não tava presente. Tô sentindo falta aí de você. Na sua presença nas aulas, tá? Ó, então pronto. Eu tenho aqui os dois tons, né? Como eu falei pra vocês, a gente não tem muito controle. O Ian também já tá aí. Ainda tem essa live top. Já pensou, Ian? Me encomenda. Menino aqui dando trabalho, comendo milho aqui do meu lado, ó. Eu sou louca por milho. Ele tá aqui esfergando aqui o milho na minha cara. Eu não posso comer e ele tá comendo, viu? Eu não tô comendo. É tudo ao mesmo tempo e a gente tem que estar aqui. Olha aí, amanhecer bolos também, minha aluna. Rejane. Rejane, você não estava na aula das leões hoje também. Vou começar a puxar a orelha na live aqui, que eu quero ver vocês todas comigo na aula VIP de vocês, tá? Da semana. Vocês estão perdendo e se acomodando, deixando só pra assistir o vídeo. O importante é esse bate-papo aqui ao vivo comigo, vocês. Então, eu quero todas as leões fazendo um esforcinho aí pra estarem na aula ao vivo semanal, tá? Não vão correr de mim. Ó, tenho três cores aqui. Deixa eu baixar pra vocês verem. Rejane, boa noite. Ó, branco, um rosa seco e um rosa mais clarinho, tá? E tenho aqui o meu mini bolo, que eu já mostrei pra vocês, blindadinho, tá? Que eu fiz correndo, diga-se de passagem. Em cinco minutos eu blindei esse bolo. Foi, né? Cinco minutos. Ó, consegui comprar um pincel pra quem é minha seguidora aí, que já viu falando que eu tava reclamando que não tinha pincel. Consegui comprar um, tá? E eu vou passar a colinha de CMC logo, antes de eu começar a trabalhar a pasta, tá? Eu vou passar aqui a minha cola no bolo. Ó, tô molhando ele com a minha colinha. Por que que eu não faço isso? Eu não faço, não mexo a pasta primeiro, abro a pasta e depois eu vou passar a cola. Porque com isso a minha pasta vai secar, tá? E aí, ela pode rachar na hora que eu for aplicar aqui no meu bolo, certo? Então, primeiramente, eu venho e passo a cola aqui nele. E depois eu vou mexer com a minha pasta, tá? Então, vamos lá. Pra gente fazer o efeito marmorizado, como é que eu vou fazer? Eu vou abrir uma porção aqui da pasta. Não precisa ser muito, porque o bolo é mini, né? É bem pequeno. Deixa eu ver aqui, meus comentários param, ó. Eu não tô conseguindo participar. Aline, por que Aline? Assiste aí. Ah, da aula, da aula, né? Das leões que vocês estão falando. E é porque eu já estiquei um pouquinho pra seis e meia, pra vocês conseguirem chegar, né? Mas eu tô sentindo falta de vocês na presença. No ao vivo, né? Eu quero ver vocês, tá? Ó, então como que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui grosseiramente com a mão. Essa pasta. E vou pegar a minha pasta rosa, bem suavadinha. Vou colocar pedacinhos nela aqui. Por que que eu falo que eu não tenho controle de como vai ficar? Não tem como saber como vai ficar. Vou colocar das duas cores. Porque vocês vão ver que eu vou enrolar ela aqui. E cada vez que você for fazer, vai ficar de uma forma diferente. Ó, colocando. Você pode fazer tirinha dela. E aí a gente vai colocando as cores. Se você for trabalhar com camuflado, também dá certo, tá? Aqueles bolos do exército, né? E tem uma curiosidade. Todas as vezes que eu fiz esse modelo de bolo, na hora que eu vou abrir aqui a pasta, o lado de baixo, que tá na mesa, sempre fica mais bonito do que o lado de cima. Então eu sempre viro ela. Não sei se dessa vez vai ficar, mas geralmente acontece isso. Então eu viro. E faço o virado. Não tem problema nenhum. O lado que fica mais bonito, você pode utilizar, tá? Então vamos lá, ó. Feito isso, eu vou abrir um pouquinho aqui ela mais. E aqui, ó. Vou enrolar assim pra ficar mais. Ó. Vou enrolar ela, tá? E vou dar uma mexida. Aqui, ó. Por isso que eu digo que fica aleatório. Ó, tá vendo? Não tem como saber como vai ficar. Cores mais escuras vão aparecer mais. Aí eu dou uma abertura nela aqui, ó. Pra aparecer, pra essas cores virem à tona. E a gente vai abrir e vai ver o que que acontece. Ó. Não sei se vai dar pra vocês visualizarem aí na câmera direitinho, mas aqui já tá lindo a cor. Dá pra vocês verem? Dá aí. Chegou ainda, né? Dá? Ó, virei. Parece que essa parte de cima vai ficar mais bonita. Vai fazer eu mentir aqui pra vocês, viu? Ó. Não tá mais bonita de cima? Essa. E essa. Essa tá mais bonita, né? Olha o marmorizado. Vocês tão vendo? Olha que lindo. Aqui vocês podem fazer com qualquer cor, tá? Qualquer cor que vocês queiram fazer esse composê aqui. Vai ficar legal e vai ficar bonito. Ó. Gente, uma forma de eu saber o tamanho da pasta que eu vou abrir pro meu bolo. Eu tenho que somar as extremidades desse bolo. Aqui eu falei pra vocês que eu tinha sete e meio. Vamos contar oito. Oito e oito, dezesseis. Com mais oito. Quanto? Vinte e quatro. Então eu tenho que abrir a minha pasta. Vinte e quatro. Ou maior um pouco que isso. Eu abri vinte e quatro exato. Vinte e quatro. Eu tenho vinte e três de um lado e vinte e quatro do outro. Então eu vou abrir só um pouquinho mais ela aqui. Pra me dar uma margem de segurança. Tá? Se eu abrir demais. Eu acredito que foi alguém que falou comigo sobre isso. É. Que tava abrindo a pasta grande demais. Se eu não me engano foi a linha. Foi? Que me falou que tava abrindo demais. E tava rachando, né? Quebrando na hora que cobri o bolo. Não é isso? É justamente isso. Porque vai pesar, tá? Quando ela pesa. Ela vai puxar pra baixo, né? Então ó. Eu abri vinte e quatro. Abri mais um pouquinho. Tá? E aí ó. Coloquei, tá? A saia não fica grande demais. Pra que eu possa agregar esse bolo aqui, ó. Então aqui eu vou só a pasta fininha. Eu vou vestir o meu bolo. Vou abrindo. Tirando essa imperfeição de um lado pro outro. E vou com calma colando essa pasta aqui, ó. Sempre eu tenho que abrir e vestir o bolo, tá? Eu não posso ter pressa demais. Mas eu também não posso ser lenta demais. Porque senão esse restante aqui vai ressecar. Eu tenho que vir com calma. Colando ela. Se eu precisar descolar um pouquinho, eu descolo lá embaixo. E aí eu vou, ó. Tirando essa saia. Lá embaixo é sempre difícil da mão chegar. E a gente vai usar a espátula aqui, ó. E aí eu vou e consigo colar ela lá embaixo, tá? Eu vou deixar pra fazer lá no final. Essa parte de baixo pra vocês verem. Quando a mãozinha de vocês não chegar lá embaixo. Vai com a espátula que ela vai chegar. A espátula vai chegar. E com certeza, ó. A pasta nem rachou aqui em cima, tá? Ela nem chegou a rachar. Porque eu não tô puxando. Eu tô vestindo meu bolo. E tô colando só. A pasta aqui. Ó. Abro. Essa última aqui é a mais difícil pra quem tá iniciando nesse processo. Porque é a que fica maior. Então, às vezes, lá embaixo, vocês vão ter uma dificuldadezinha maior. Já vendo? Eu já passei do final e já tô mais pra frente um pouquinho. Mas assim, ó. Eu vou diminuindo. E vou abrindo. E aí eu colo. Lá embaixo. Tá vendo? A gente tem que ir diminuindo essa sainha aqui. E aí, quando eu não consigo colar tanto aqui com a minha mão lá embaixo. Eu venho com a espátula. E ela vem me dando uma ajuda. Principalmente nesses mini bolos, ó. Que são difíceis de chegar lá embaixo. Ó. Vou abrindo com o meu dedo. E a espátula vai colando. Se ficar uma dobrinha, abre. E vai lá com a espátula, ó. E ela faz o trabalho dela de colar. Tá? E assim, ó. Vocês estão vendo que é calma. Paciência. Calma. Que ela vai chegando. E vai colar. Quando a gente colar todinha. Fixou todinho lá embaixo, ó. Verifiquei que tá toda coladinha. Essa espátula aqui é ótima. Porque ela mesma corta aqui embaixo. Ó. Ela é retinha. Essa aqui tem que ter. O Luiz tá perguntando aqui. Mamãe, se não tiver espátula. Essa espatula alisadora aqui. Pra gente cobrir bolo de pasta americana. A gente tem que ter pelo menos um joguinho desse. Tá? Pra cobrir. Então, às vezes, ó. O Luiz tá perguntando aqui uma coisa. Que vocês podem tá querendo saber. E não perguntam, né? Mas, é. Pra cobrir. Pelo menos tem que ter um joguinho dessa. Tá? Travou? Travou pra alguém mais? Travou aí? Pra vocês? Não. O Deus carregou. Ó. Tô tirando aqui a sujeirinha do ganache da minha pasta. Porque essa pasta que sobra serve, tá? Mas a que tá suja, não. Aqui onde moro, não achei dessa. Só da quadrada. A quadrada tem a dificuldade. Por quê? Quando a gente for fazer isso que a gente vai fazer agora. Aqui. Você não vai conseguir com a quadrada. Porque ela não vai dar, ó. A margem pra você fazer a sua quina. Aqui, ó. Ó. A redondinha você consegue empurrar, tá? Quando vai chegar as espátulas? Ó, falei com a moça hoje, tá? A gente já aprovou a gravação hoje. Então, elas vão ser gravadas. E provavelmente, já no início da semana que vem, a gente vai tá com elas. Aí, a gente passa pra vocês, tá? Vai vir lindas. Aqui eu vi já. Ficou linda, tá? Iguais essa daqui. As leoas, a gente conseguiu um desconto pra elas. E vai vir gravadinha, tá? Iguaizinhas a essas. Ficaram lindas, meninas. Podem... E meninos, né? Tem hashtag eu sou leoa. E tem hashtag eu sou leão. Porque tem dois meninos. Então, vai vir as gravadas pra eles. Também. Ó, e aqui eu tô fazendo a minha quina. E essa aqui ajuda muito nisso. A redondinha, tá? Ó, fazer essa quina com a espátula redonda na ponta, tá? E aí, você vai trabalhando todo a margem do seu bolo. No mini bolo é muito mais difícil, tá? Deixa eu centralizar ele aqui, que eu vou pastando. E deixa eu olhar. Não consegui fazer quina com a quadrada. Pois é. A quadrada tem esse grande problema, ó. Tem que ser com essa, justamente porque eu expliquei, ó. Ela fica em pezinha. E a quadrada, ó, você vem empurrando a pasta pra lá, ó. E aí, ela vem na posição certinha da redonda. Eu tenho uma quadradinha. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui se não tem... Ó, eu tenho uma quadradinha da mesma, tá vendo? Ó. É. Não dá mesmo, viu? Ó, ela vai marcando a lateral também. Deixa eu ver aqui se com um pouquinho de paciência, se dá pra mexer com a quadrada. Dá um grau de dificuldade bem maior, viu? Mas com um pouquinho de paciência, dá pra contornar. Né? Igual, perfeito, com uma redondinha. Não fica, tá? O bolo tá solto aqui, gente. Ó, vocês conseguem ver o marmorizado dele direitinho? Olha aqui. Que lindo. Vou só organizar aqui a minha quina, fazer um acabamento e eu vou mostrar pra vocês um modelo pra trabalhar com esse marmorizado com o dourado. Não sei se vocês conhecem aquele papel dourado, é, comestível. Eu chamo papel de ouro, né? Folha de ouro. Vou tirar essas espátulas daqui. Deixa eu fazer logo só um acabamentinho pra ele aqui. com a mesma pasta. Vou fazer só uma cordinha. Ó, eu pego um pedacinho dela, da mesma pasta. Ou se vocês quiserem utilizar... Vou colocar mais escurinha, quer ficar mais bonita, ó. Vou colocar com a pasta rosa que sobrou, tá? Vou abrir uma tirinha aqui na mão. Abri. 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 E vou cortar uma tirinha com um cortador de pizza. Eu não vou nem usar o cortador de tira. É pra vocês não disserem. Eu não tenho cortador de tira. E agora o que é que eu faço? Vou cortar com o cortador de pizza. E fazer uma tirinha pra o acabamento do meu bolo. Entrei atrasada de novo. Lili! De novo atrasada. A gente já cobriu nosso bolo. Ó. Nosso mini bolo. Não é um bolo. É um mini bolo. Ó. Tirinha. Vou enrolar ela aqui pra facilitar a gente colocar. Apesar de que o bolo é mini. Mas pra vocês já irem pegando a técnica de como colocar a tirinha no bolo. Eu enrolo ela. É que eu sei fazer pro outro lado. Viu? Eu sou direita. Eu não sei fazer nada com a mão esquerda. Já falei pra vocês aqui. Nada com a mão esquerda. Pensa na negação da pessoa com a mão esquerda. Sou eu. Ó. Vou passar cola na base. Lá. Rapidinho. Eu não gosto de bolo sem acabamento. Tá? Eu só gosto de bolo com acabamento. Então pra mim só fica bonitinho. Ou se tiver bem retinho lá embaixo. Não tiver nenhuma imperfeição. Ou se a gente colocar um acabamentinho desse. Ó. De nada. Uma coisinha de nada. Realça o bolo aqui. Né? Fica mais bonitinho o acabamento dele. Concordam? E aí eu venho com a minha espátula aqui. Ó. Só colando ele direitinho e ajustando. Deu certo para carregar? Tá bom. Também que dá não. Vem. Ó. Eu tenho aqui agora. Álcool de cereais com pó. Deixa eu mostrar. O mesmo item que eu usei para a aula dos leões mais cedo. Alcool de cereais. E pó dourado. Pó para decoração dourado. Mistura esses dois. Aqui já travou de novo meus comentários. Eu já. Rosivaldo. Boa noite. Só sabe escrever no quadro. Com a direita. O resto é tão à esquerda. Sem fazer de nada com a esquerda. Ó. Então misturei esses dois. Álcool de cereais e pó para decoração dourado. Misturei aqui. Tá? Eu já vi. Gosto até. Mas também prefiro fazer alguns detalhes nele aqui. Ó. Você pega as ranhuras que ele tem maior e vai fazendo um acompanhamento. Um contorno. Ó. Aleatório mesmo. Só umas listrinhas. Olha aí. Tá? E aí você faz aqui e acolá acompanhando as marquinhas maiores. Ó. As listrinhas maiores. Olha. Essa aqui tá bem grande. Eu vou acompanhar ela até em cima. Ó. Tá? Dá uns... Uns efeitos assim nele. Tá? E aqui tem uma grande. Ó. Assim. Ó. E vai acompanhando... As listras, tá? Deixa eu ver aqui em cima como tá. Vem pra cá. Pode ser com prata também. Vai do que você mais gosta. Aqui tem uma bonita, né? Eu só fiz um pouquinho. Não peguei nela, ó. Socorro, Melo. Você arrasa em tudo que faz. Parabéns. Obrigada, meu amor. A gente se esforça aqui pra Dadel. Uma correria louca, mas estamos aqui. Ó. Mas o que eu queria pra mostrar pra vocês, deixa eu contar. Esse aqui chama papel... Eu falei papel de ouro? Não. Eu falei... Folha de ouro. Folha de ouro. Eu vou... Que lembrou bem aqui, ó. Vocês conhecem? É... Ele vem assim, ó. E... Em folhinhas, tá? Essa aqui já tá usada. E... Deixa eu mostrar aqui, ó. Como é que ele vem. Ele vem em... Bem separadinho, ó. Folha por folha, tá? É aquele papelzinho dourado. Dá pra usar em pasta americana divinamente. Dá pra usar em chantilly também. Oi? Tudo que é comida. Tudo que é comida, Luiz Adel. Isso é folha de ouro comestível. Tudo que é comida. Só tem... Ó. Olha só que tem. Como é que eu vou colar elas aqui? Eu vou pegar... Aqui, o pedaço dela é bem aleatório. Eu tenho que passar um pouquinho de cola nele. Ou um pouquinho de água. Tá? Pra colar elas aqui, ó. Então, eu vou colocar um pouquinho. E aí, eu venho com essa folha. Ela se quebra. Muito fácil, ó. E aí, o bonito dela... Ela está amassadinha mesmo. E aí, eu venho e colo. Deixa eu ver se eu consigo aproximar pra vocês verem aqui. Vou... Opa! Aproximar mais. Assim, dá pra ver melhor? Dá pra ver, amor, hein? Olha a folha. Tinha um no meu dedo. E já colou no bolo. Ó. Estão vendo? Deixa eu subir aqui agora os comentários que eu desci lá. Já quero. Vou fazer pra presentear as pessoas o Natal. Olha aí que ideia maravilhosa. Natal. Você pode fazer aí os vinhos de bolos pro Natal, né? Já pensou aí? Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele... Ou uma dica aqui pra vocês. Onde vende? Compra pela internet. Opa! Essa daqui eu comprei no Mercado Livre. Tá? Na internet mesmo. Só é pesquisar. Folha de ouro comestível. Que vocês encontram. Deixa eu dar uma dica. Como é que vocês podem fazer? Se tiver ficado alguma imperfeiçãozinha no bolo, usa a folhinha pra cobrir. Fica chique. Tá? Ninguém vai dar definição que foi uma imperfeição. E olha que legal que fica. Que efeito. Ó. Onde você coloca, tá vendo? Fica muito, muito chique. Aqui nas lojas físicas, eu nunca vi pra vender, tá? Mas na internet eu acho fácil. E aí, ó. Vai colando. Amassando ela. Deixa ela rasgar. Que ela fica bonita, bem rasgadinha aqui. Olha isso. Tanto faz aqui. Os dois lados brilham. Só tô colocando virada aqui pra mim. Ó. Vai colando. Ela vai grudando no seu dedo. E você vai devolvendo ela lá pro bolo, ó. Até ela fixar. Oi. Pode comer folha de ouro pura? Quer? Quer comer? Peraí que eu já te dou. O menino quer comer folha de ouro. Pura. Ó. Vou colocando. Ela vai grudando no dedo. E você vai colocando. Assim vocês estão vendo bem de pertinho. Tá legal? A câmera aí com o zoom. Dá pra ver os detalhes. Ela me deu aqui no meu dedo. Vou tentar tirar. Ela pega muito pouquinho. Mesmo no bolo grande. Vocês viram que eu já tava com uma folha usada ali, né? Porque ela não pega muito não, tá? Muita quantidade não. O ouro. Vou só finalizar ela aqui. Como chama essa técnica? Aqui é marmorizado, tá? Esse detalhe que eu tô colocando aqui é só aplicação de folha de ouro. Mas a técnica da cobertura do bolo foi marmorizado, tá? E aí você vai ver aqui onde precisa mais. Onde não quer. Onde quer colocar mais. Onde quer colocar menos, tá? Olha aí. Show? Deixa eu voltar o zoom. Pra vocês me verem de novo. Voltei. Vamos aqui fazer uma mini rosa. Rapidinho. Pra gente colocar. Deixa eu guardar aqui o restinho das minhas folhas. Porque afinal é de ouro, né? Luiz quer comer, né Luiz? Pega. Vamos ver essa daqui, ó. Vai. Ó, vou guardar esse pedacinho aqui. Qualquer pedaço desses, vocês guardam que serve pro bolo. Tem gosto de alguma coisa, Luiz? Nada. Gosto de nada, tá? Desmancha na boca. Desmancha na boca. Pronto. Desmancha na boca. Vou fazer uma mini rosa com um cortador redondo. Atenção aí, as leuas que ainda não fizeram o bolo, tá? Tainá, entrou na hora certa, Tainá, na hora da rosinha. Eu sei que você ainda vai fazer. E a minha rosinha vai ficar um pouco dourada, porque eu tô com as mãos todas douradinhas aqui. Eu queria um cortador menor que esse. Vou pegar um cortadorzinho redondo, menor, e vou ensinar vocês a fazer uma mini rosa, bem rapidinha. Deixa eu pegar um cortador menor. Redondo. Abrir a pasta. Peguei a mesma cor que eu fiz aquele rosa seco ali, tá? Pra quem não tem cortador de pétala, vamos fazer aqui com um cortador redondo, tá? Uma mini rosinha pra gente colocar ali no topo do nosso bolo. Redondo. Vou pegar o boleador e vou afinar. Amando essa aula, Jaqueline. Obrigada, Jaqueline. Prazer. Que bom que você tá gostando. Marmorizado dá pra fazer rosas também? Dá. Mas aí, assim, rosa não tem muita rosa marmorizada, tá? É mais pra cobrir mesmo. Aí você faz um detalhe, assim, de rosa. É de um motor só, tá? Mas dá pra fazer, tipo, nome. Dá pra você aplicar nome, certo? Mas rosa eu nunca vi. Nunca, nunca, nem tinha pensado em fazer rosa com efeito marmorizado, tá? Mas pra você fazer nome, pra você fazer qualquer outra técnica, dá sim. Ó, eu tô afinando a pétala na metade só. Só a metade dela. Que eu só vou usar metade pra cima e a metade vai ficar embaixo que eu vou tirar. Agora eu quero ver como faz rosa. Será que você conseguiu fazer? Vai conseguir fazer sim, Paulinha. Já te disse, deixa de insegurança. Vai com medo mesmo, viu? Tá com medo? Vai com medo. Não é não? É. Vem com medo que dá certo. Ó, vou fazer aqui a coxinha do centro que vai ser a sustentação dessa rosa. Tô usando o cortador redondo, tá? Não tô usando o cortador de rosa. Vamos lá, fazer a coxinha. Rapidinho. Pra finalizar aqui o nosso mini bolo, que ainda tem a embalagem. Vou passar um pouquinho de cola do meio pra baixo. Tá, Iná? Presta atenção que você viu, que eu falei lá pra você da aula. Que você deixou o miolinho da rosa pra fora. Ó, como que você vai cobrir? Vou pegar o miolinho aqui da rosa. A primeira pétala, eu vou cobrir esse botãozinho todinho. Ó, rodei e cobri o botãozinho da rosa. Então, eu já fiz a primeira pétala aqui. A primeira... A primeira pétala é pra cobrir o botão da rosa. Outra pétala. Vou fechar, colocar aqui, ó, em frente, onde eu deixei essa abertura da rosa. Fechei. Vou dar uma viradinha pra ela ficar mais natural. Tá, ó? Já tenho o primeiro formato de botão aqui. A gente tá fazendo uma mini rosa, porque o nosso bolo é um mini bolo. Você pode fazer ela em proporções maiores, tá? Usando o cortador redondo, sem problema nenhum. Coloquei do meio da última pétala que eu tinha colocado, puxando pra cá. E vou virar ela também pra dar o efeito natural. O que vocês não podem ter medo é dessa virada. Pode virar ela. Deixa ela quanto mais viradinha, mais bonita ela vai ficar. Mais natural, né? Parecendo mais natural. Cola. E vou colocar sempre do meio dessa pétala onde eu parei, fechando a outra, ó. E aí, eu venho e viro novamente. E assim... Repete a ação. Do meio. Do meio. Vira. Eu vou fechar aqui com essas duas que eu tenho. A minha ficou muito aberta. Pronto. Pois, justamente, Tainá, você não fechou. Você só foi colocando as pétalas assim, ó. Entende a diferença? Ó. Você deve ter feito só isso. Só colocou aqui ela, tá? Você tem que encostar ela aqui todinha e fechar ela, ó. Fechei. Aí, eu venho e viro a pontinha. Percebe a diferença? É só fechar, tá? Não deixa as pétalas abertas. Assiste lá o vídeo na plataforma de novo, da flor, que você vai conseguir. Fechei. Virei a pontinha. Aqui, eu vou formar o meu botãozinho. Vou... Ó. Cortar aqui. E uma mini rosa. Com o cortador redondo. Surgindo. Olha que linda. Isso aqui você pode fazer pra um acabamento de um bolo completo na base, né? Ó. Deixa eu escolher aqui a frente, que ficou mais bonita. Essa parte aqui. E aí, o que que a gente faz? Vamos colocar essa rosinha de acabamento. Ó, eu vou dar um piquezinho nela aqui, na diagonal, pra que ela fique já... O ideal é sempre você fazer e deixar secar, tá? Não trabalhar assim na hora, que nem eu tô fazendo, porque vai dificultar um pouquinho. E aí, eu tenho mais duas rosinhas aqui, que eu vou fazer... Essa tá até grande pro bolo. Vou colocar só essa, porque ela tá gigante. O mini bolo. Eu vou colocar essa branquinha aqui, maior. E essa menorzinha dando um acabamento. Ó. Olha aqui. Eu posso colocar três mini rosas aqui nesse mini bolo. Olha que lindo. Me apaixonei. Já deu certo. Eu posso colocar uma pra fechar esse acabamento aqui, tá? Pra não deixar a partezinha de trás das rosas aparecendo pro meu bolo. Então, eu venho e faço uma outra mini rosa e coloco aqui, tá? Eu tenho aqui também folhagem aramada, ó. Folhinha. Que vai ficar super bonito, que vai dar um charme aqui. Então, como que eu vou fazer? Vou posicionar aqui. Ela tá encapada com fita floral, tá? Ó. Eu vou encaixar aqui no mini bolo. E vou posicionar ela pra fazer um arranjo. Vou colar aqui a minha... Essa aqui dá pra colar com cola. No CNC normal. Mas essa aqui que já está seca, não vai colar com cola. Eu tenho que fazer um chicletinho e colar ela, tá? Rapidinho aqui. Só pra colar essa que já está seca. Olha aí, gente. Enquanto isso, vão se apaixonando por ele aí, ó. Olha que lindo. Me diz quem que não ia gostar de ganhar um mini bolo desse. Esse de lembrança, de um casamento. Pra padrinhos, né? Pra madrinhas de batizado. Fica muito perfeito. Aí, agora a gente vem pra parte da embalagem, tá? Vou colocar o chicletinho aqui, ó. Pra colar. No meu bolo. Gente, vocês sabem que eu tenho problema de desfazer as coisas das lives que eu faço, né? Porque vocês viram ali atrás, ó. Tá ali ainda a bruxinha, tá ali a... Ah, eu tenho pena de desfazer. Oi, Dani Herbes. Eu nunca acerto o nome dele. Ele já mandou pra mim no áudio, no WhatsApp. Dani Herbes. Acertei. Agora, né? Ó. Vamos lá agora pra embalagem. Olha que lindo que ficou ele nessa posição aqui. Olha aí. Gostou? Ó. A embalagem dele são essas. Olha aqui. Sim, acertei. Graças a Deus. Até que enfim acertei o nome dele. Ó. A embalagem dele. Você posiciona dentro da caixinha. Coloca a tampinha transparente. Olha aqui. Que lindo. E aí você faz um lacinho. Brigadeiro também cola a pasta seca. Não vai ficar fixo, tá? Como essa colinha aqui de pasta. Tem que ser ela aqui pra ela ficar bem legalzinha. Gente, se você quiser colocar a sua fita. Se você tiver uma fita legal, bonita, com a sua marca. Cliente concordar, né? Em colocar a sua marca. Você coloca a sua fita com a sua marca. Lindo demais. Amei. Não é perfeito? Se não tiver. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui com a vermelha. Acho que não vai ficar. Vou pegar uma fita rosa aqui. Pera aí. Ó, eu tenho aqui uma fita rosinha claro. Que vai combinar mais com o nosso bolo aqui, tá? Então, deixa eu pegar ela. Aí você faz um belo de um laço. Aqui. Pra compor o seu bolo. Fitinha. Combinando com a cor da decoração. No caso, vai ser combinado aí. Entre as partes do cliente. Vai dizer a cor que ele vai querer, né? E aí você vai pegar a fitinha. Combinando. Com o seu bolo. A minha fita aqui. Essa fita aqui é personalizada, ó. Tem meu nome, tá? Mas ela é vermelha. Eu utilizo muito pro Natal, né? E ela não vai combinar aqui com esse bolo. Então, não adianta a gente forçar a barra. Vou colocar sem a marca. Mas pra gente ter um produto bonito, né? O laço aqui, tá? Eu não sou muito boa de laço. Quem dá os laços aqui é a minha mãe. Ela tá aí na live? Tá? Não, né? Ela nunca mais assiste as lives. Ó. Mas dá pra quebrar um galho aqui. Por causa do nosso sujo de pasta ainda. Olha só. Mas a ideia é essa. Onde consigo comprar essas fitas com seu nome personalizado? Essa aqui a gente manda fazer, tá? Eu compro na Fitografe. Eu posso depois marcar eles aqui pra vocês. Mas só é procurar. O Instagram dele é Fitografe. O nome, tá? Olha aqui, ó. Que lindo. Gostaram, meninas? Gabi entrou. Gabi entrou agora. Gente, vamos fazer o nosso print. Vou aproximar aqui. Pra mim ficar aqui mais. Deixa eu subir um pouquinho. Quem vai fazer o print aí? Quem gostou da nossa aula de hoje? Fizeram? Muito lindo, Tainá. Olha aqui. Como eu falei pra vocês. Pra qualquer evento, né? Encanta o cliente. Pra um batizado. Já pensou um padrinho, né? Receber um presente desse. Você pode colocar um adesivo aqui. Personalizado. Menorzinho, tá? E aí, com certeza, você vai agradar muito o seu convidado. Conseguir uma renda melhor. Kessia, quanto dá pra vender? Gente, ó. Essa caixinha aqui, ela custa em média de seis reais, tá? Só a caixinha, tá? Então, a gente tem que precificar o valor da caixa, o valor aqui da fita, o bolo, a ganache, as flores. Então, a gente tem que colocar tudo no papel. Uma das encomendas que eu peguei, que era nesse padrão aqui, eles foram vendidos por 32 reais, tá? Então, assim, ó. Você valoriza muito o seu produto. Apesar de ser pouquinho bolo, pouquinho recheio, né? A blindagem não é muito também. Mas nessa, fica nessa média. Entre 28 a 32, 33 reais. Nesse formato aqui, tá? Dá pra você vender, dá pra lucrar bem, né? Aumenta muito aí a sua margem de lucro, tá? E você consegue uma renda maior, tá bom? Então, deixa aí um comentário pra mim. Manda coraçãozinho. E segunda-feira a gente tem live novamente. A gente tá aqui esperando vocês com mais uma técnica diferente, tá? Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Boa noite. Tenha um excelente final de semana pra todo mundo. Beijo.